A torcida vai à loucura aqui, reclama bastante, mas ali o árbitro foi justamente pra posição pra indicar onde foi o local da falta. Você vai acompanhar na repetição. Todo mundo atento. Hum, Elton. Dentro da área. De novo, no show de imagens da TVE, pra não ficar dúvida, o pezinho do jogador da Juazeirense ali, olha. Joelho com joelho, alavanca dentro da área. A falta existiu.